E aí galera, atividade? Aqui quem fala é o Regulus Games, estamos aqui galera para mais um vídeo, mas antes dessa jogatina pessoal, queria mostrar para vocês essa parceira maravilhosa que nos ajuda cada dia mais a crescer aqui no canal, além de nos permitir virar várias noites jogando sem fome, vem dando todo o apoio para o desenvolvimento do nosso canal, então cola lá, os links estão aqui na descrição e também estão aqui na tela, bora lá para mais um vídeo? Go! E aí galera, atividade? Aqui quem fala é o Regulus Games e hoje eu estou aqui galera com mais um vídeo de Minecraft, trazendo para vocês aquela construção que a gente tinha começado a falar no último vídeo e dessa vez galera, a gente vai tentar terminar ela em um vídeo só, por isso que eu vou fazer uma timelapse assim, bem rapidinho, e a gente vai decorar isso aqui e vai colocar uma funcionalidade nesse salão todo aqui e aqui fora, para vocês entenderem mais ou menos como que vai, qual que são as minhas ideias para dar um upgrade aí no nosso Regulus Map. Então aqui eu já vou pegar madeira, eu vou pegar uma madeira eu já vou fazendo aqui, já comecei meio que fazendo esse Altar aqui, vocês vão entender porquê aqui também beleza aí aqui a gente já sobe aqui subimos aqui, 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 aqui fechou aí aqui fica meio que parecendo um Altar agora eu acho que vou decorar essa parte aqui por último vou começar decorando então tirar isso daqui começar decorando essa parte aqui das paredes vou deixar isso aqui aí agora eu vou chegar aqui vou decorando essas partes aqui da parede e tal esse vídeo galera, vai ser um vídeo bem pequeno mesmo porque eu não vou ficar falando muito por ser uma decoração muito extensa muito pesada aqui vou ter que ficar olhando bastante no outro mapa em que eu fiz essa sala e tal aí eu só vou fazendo as partes da da timelapse e mostrando pra vocês como vai ficar então, sem mais delongas let's go let's go you could think that i'm a freak when i'm talking to myself but it's like i was too weak to be so no one else you could think that i'm a creep when i'm singing all alone but it's like i couldn't see straight on my own when i fall it start again and when i feel like i'm just dead and when i fall it comes again and now i see it's in my head there's something that saved me all the time in my yeah yeah so it feels when i break you down like a whisper in my head coming from out of nowhere like a whisper in my head when i got something to share like a whisper in my head when i'm unable to speak coming from somebody else now i know it is stronger than myself that's the way i have to leave now they fall down every night in the end i'm not alone and that's my life when i fall start again so so então galera depois de muito trabalho depois de mais ou menos umas 3 horas direto montando tudo ficou mais ou menos do jeito que eu pensava que ia ficar já tinha feito em outro mapa ali e assim é antes de qualquer coisa antes de eu mostrar pra vocês como é que tá ficando eu peço pra deixar o seu joinha pra deixar o seu curtir pra se inscrever no meu canal pra você dar uma força aqui no Regulus Mapa ai tem um lobo ali vou pegar aquele lobo e assim é antes de mais nada eu queria pedir desculpa pode não ter ficado uma das coisas mais tops do mundo mas eu gostei demais então se preparem aí olha isso isso aqui vai ajudar galera é no quesito de a gente precisa ter alguns itens overpowered pra poder ir lá matar o dragão né pra ir lá no End e porque a gente precisa de Shaker Box a gente precisa de Elytra e tal pra gente fazer algumas aventuras loucas aí pelo mapa e da continuidade aqui no jogo e é uma coisa que eu acho que a gente vai precisar muito agora galera eu vou decorar essa parte de fora aqui e eu vou fazer também uma salinha aqui nos fundos pra poder mesmo como que eu posso dizer pra vocês guardar os livros encantados mas isso vai ficar pra um próximo vídeo e muito obrigado por ter vindo até aqui eu sou o Regulus Games e esse é o Regulus Mapa não se esqueça de deixar o seu joinha e fui! e aí 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 e aí